oi gente aqui estou no ar frame e estou me preparando aqui para fortuna em já terminei de colocar a forma aqui no meu valban eu vou deixar assim mesmo né um pouco resistente alcance um pouco duração só força que não mas está bom por enquanto é assim que eu vou chegar em fortuna mas como vai ter muita arma nova é bom jogar uma das antigas fora vamos ver o tanto de arma que eu tenho aqui para jogar fora né nós vamos selecionar algumas porcaria zinhas aqui já não usam usa muito tempo vamos ver lembrando que não joga qualquer arma tem certas armas que é difícil conseguir de novo não saber o que eu vou jogar fora tem muita coisa nossa tem um punhado de dex mas a minha coleção de dex dac acho que darksword não vou usar essa coisa é esse pai eu vou tanta tanta coisa nossa tem algumas que pode ser negociado ainda que nem a tem paciência para não jogar coisa que vamos usar já tem cinco dex furis um pouquinho exagerado não a grã já tem agora tem a grã praia grã vai para o lixo também vamos ver a rec ainda não sei vamos ver muita arma nossa a ignezo normal tem a right ali e é e com naio preparei não lembro pra que mas vai ficar e é muita arma demais a nicana tem a nicana praia né pra quem cana normal né e é muita arma demais nós e é muita arma mesmo tem que ficar de olho nas armas que eu não vou usar para alguma coisa né fazer algum vídeo alguma coisa expira expira tem expira praia pra que que eu vou querer uma normal né e é muita arma para escolher imagino tanto de platino que eu gastei só em espaço para todas essas armas e é muita coisa não sei por que eu tenho duas tome viper eu não sei quem vai vou deixar aqui por enquanto vex prime vou deixar aqui talvez eu quero fazer uma configuração diferente que não se encaixem uma na outra né eu não sei se eu dou um fim na vex normal né vex normal pra que eu tenha prime né duas prime hein acho que é isso já vou desocupar um dois três quatro cinco seis espaços vamos ver se tem mais algum aqui não então ali vai ter seis espaços aqui tem mais sete acho que tem espaço suficiente para as próximas armas né isso aí vamos vender os itens ah é tá limpo então se prepara porque fortuna vem aí tem um monte de arma acho que eu vi umas três quatro armas lá fora as que vai ser construída tipo as aus né vai ter outro nome lá em fortuna vai ter outro nome lá em fortuna prepare seus frame a arma coloque forma porque falta pouco tempo para fortuna chegar e não perca tempo correndo atrás de colocar forma nos seus itens fortes para correr atrás dos itens novos vai sair vai sair mostrei como tá meu valban né vou colocar forma que eu vou entrar em fortuna com ele e ocupando espaço para pegar as armas novas tem um monte eu gostei daquela besta tomara que seja boa e vou ficando por aqui tchau fui dá um like aí tchau 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 Obrigado.